Muito bom dia a todo o pessoal do show da manhã, que está acompanhando hoje nesse momento, ali no país e também lá fora. Então, na entrada de São Vicente, e hoje que não tenho estado a conversa com um ator brasileiro, bastante conhecido entre nós, porque ele participou na sua novela, que já não é, Nina Cabo Verde. Paulo Lessa, ele está ali na Semger, ele é casado de mão em Cabo Verdeana. Ele está ali de férias, eu estive na Sintantão, agora as minhas passam avisando, aproveito então para ter uma pequena conversa mais. Paulo Lessa, muito bom dia. Bom dia, bom dia pessoal, prazer estar aqui com vocês. Poder falar um pouquinho aqui em Cabo Verde, para mim é sempre um prazer. Eu que venho para cá descansar, visitar a família, para mim é sempre o lugar perfeito. Eu sempre quis perguntar, eu sei também que falas crioulo, mas preferes que eu fale em português, que o teu crioulo não é assim tão bom? Não é, mas não pode arriscar, de maneira a gente está a dizer ali, não está a desenrascar nesse crioulo, não está a desenrascar. Então Paulo, é a tua primeira vez em Cabo Verde, não? Não, minha primeira vez em Cabo Verde foi em 2012. Desde aquela altura? Desde aquela altura, 10 anos. A gente vem sempre. Ah, vocês vêm sempre? Sempre, sempre que a gente pode, para visitar a família, principalmente nessa época de Natal, Ano Novo, a gente está sempre aqui. Vocês estiveram em Santo Antão? Sim, que lugar impressionante. É um lugar impressionante. É a segunda vez que eu venho para Santo Antão e agora, por exemplo, parecia que era a primeira vez, assim, fiquei impressionado com aquela magnitude, assim, uma ilha realmente encantadora. Eu já postei nas minhas redes sociais, tem muitos brasileiros já curiosos e eu vou fazendo esse papel também, que eu acho que Cabo Verde precisa ser mais conhecido entre os brasileiros, pelo menos, né? E vai fazendo esse papel da divulgação do Cabo Verde. Eles pensaram que eu estava no Caribe. Eu falei, não, 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 é Cabo Verde. Portanto, isso é muito bom para nós. Mas deixa-me dizer, agora falando de ti, portanto, já percebi que tens uma boa impressão de tanto Cabo Verde, portanto, não é a primeira vez que vens cá. Já conheces tanto, conheces o Santo Antão e São Vicente? Não, conheço praia, conheço sal. Ok, então. Essas quatro ilhas, assim. Falta um pouco, assim, ainda, para conhecerem o país. Eu tenho muita curiosidade, preciso conhecer as outras. Ok. Falando, professor, de ti, das pessoas que costumam ver lá em casa e que, no entanto, não sabem, nós não sabem muito dos atores, nós somos familiares a vocês, mas, entretanto, às vezes sabemos muito, muita pouca coisa. Sim. Portanto, quando sai, és modelo, não é? Ou já foste? Sim, já fui. Já fui. Comecei a carreira como modelo. Ok. Meio sem querer, assim, mas comecei como modelo até entrar para a carreira de ator. Achas que o facto de teres iniciado com o modelo se viu como uma rampa de lançamento para isso, para ter se apresentado? Serviu, serviu para ter um pouco mais de contato com o meio. De alguma forma, no Brasil, os modelos, principalmente na parte de publicidade, a gente tem um contato ali com os atores, e aí eu me encantei pela profissão, daí comecei a estudar para começar a minha carreira como ator. E já fizeste várias participações, novelas que já passaram aqui, por exemplo, como uma favorita? Já, já. Favorita foi a minha primeira participação. Minha primeira participação em novelas. Foi na novela favorita. Fiz algumas também na TV Record. E agora voltei para a Globo com o personagem, talvez até então o personagem mais importante até agora na minha carreira, que é o Ítalo, que é um dos protagonistas da novela Cara e Coragem. Como é que te sentes depois, tanto depois de... Eu me sinto muito... Não foi muito assim, porque eu tenho conhecimento de alguns atores que passam muito tempo para serem protagonistas, e no teu caso não foi assim muito tempo, não é? Não, muito tempo. Foi muito tempo. Estou conhecendo mais um ator com muito tempo, muito tempo. E como é estar assim? Como é que... Acho que vocês todos almejam um dia ser protagonistas da novela. Exatamente. É um orgulho. É um orgulho e uma sensação de vitória, assim, muito grande, né? Porque a gente está ali, a gente está representando muita gente também. Então, é... Eu acho que a sensação de vitória é não só minha, mas das pessoas que podem se ver no meu personagem, se identificar com ele. E isso eu tenho tido um retorno do público muito, muito importante, assim. As pessoas no Brasil e aqui de Cabo Verde também me mandam muitas mensagens, né? E eu estou impressionado. Isso é... Agora, eu sabia que as novelas, elas têm essa força, né? De chegar na casa das pessoas, assim. As pessoas têm muita intimidade com os personagens. Tanto que as pessoas me chamam pelo nome do personagem, chamam de Ítalo, na rua. Mas aqui em Cabo Verde eu fiquei muito impressionado. Não sabias que tinhas tantos fãs? Eu acho que eu... Foi que as novelas eram... Passavam também aqui em Cabo Verde, né? É, não. Eu sabia que passavam, mas eu não tinha atingido ainda um... Posso dizer, um sucesso desse tamanho. E aí, agora, aqui nas ruas, assim, eu tenho recebido muito carinho do povo Cabo Verdeano, assim como do povo brasileiro também, quando estou lá. Mas fiquei muito, muito contente, assim. É uma coisa que me deixa... Esse reconhecimento do trabalho é algo que faz valer a pena mesmo. Tantos anos de luta, assim. Porque eu já estou nessa carreira aí desde 2005. E está gratificando, né? Chegar a esta fase. Sim. E agora, falando do teu lado amoroso, digamos assim, sabemos que és casado, não é? Com uma Cabo Verdeana, não é? Sim. Como é que tu foste descobrir uma Cabo Verdeana aí no Brasil? Ela foi estudar no Brasil, assim, foi fazer odontologia na UFRJ, que é uma faculdade lá do Rio de Janeiro, e aí a gente tinha muitos amigos em comum, né? Naquela época, muitos Cabo Verdeanos iam para o Rio de Janeiro, era um lugar muito procurado. E eu já conhecia alguns Cabo Verdeanos na minha faculdade também. Então, a gente, em uma daquelas festas Cabo Verdeanas, eu encontrei ela e até... A gente está junto desde 2007. Com uma filha. E agora, sim, uma filha, Jade, tem um ano e meio, né? Depois de uma filha feita na pandemia, então agora também tem... Essa vinda para Cabo Verde é muito especial também porque é a primeira vez que ela conhece os familiares aqui, né? As pessoas daqui não podiam ir para lá por conta da pandemia, a gente também não, né? Sim, sim. Então, agora ela está conhecendo os avós e os primos e tal, muito feliz. Era de São Vicente? Sim, São Vicente. Ok. São Vicente. E também sei que não tens muito tempo de ficar com a tua família, e são apenas algumas horas que tu reservas. Isto é o lado mau, se calhar, desta profissão. É uma dedicação assim que, às vezes, o pessoal em casa, às vezes, não imagina. Está acostumado a ver as cenas, né? Que são lindas e muito bem trabalhadas, editadas e tudo. Mas é muito trabalhoso. Então, às vezes, a gente passa 12 horas num estúdio. E aí, às vezes, eu saía de casa, minha filha estava dormindo. Quando eu voltava, ela estava dormindo. Então, isso é uma parte que realmente é um sacrifício que a gente tem que fazer. Mas é algo que eu amo fazer. Eu gosto muito. Lutei muito para chegar. E continuo lutando para abrir as portas, né? Ainda bem que esteja a Cindy, porque ela tem sido um pilar importante na tua vida, né? Muito importante. Muito importante. Porque eu acho que, se não houver a compreensão do parceiro, num momento desse, esse momento que a gente precisa se ausentar para se dedicar quase que 100% ao trabalho, fica muito difícil. E a gente tem uma relação que, acima de tudo, a gente é muito amigo. E ela, como eu falei, a gente está junto desde 2007. Então, ela me acompanha desde o início da carreira. Ela sabe o tamanho desse sonho, o que ele significa para mim, o que ele representa para tantos brasileiros também, que é tão... No Brasil, a gente tem essa questão muito forte do racismo. Ou seja, é difícil ter um cara como eu, como protagonista da novela. Então, assim, eu acho que ela consegue entender tudo isso e me dá muita força para continuar e para seguir nesse caminho. Continuamos ainda a gravar as cenas da novela? Não. Já terminou? Terminei. Vim de férias para cá para curtir um pouco, relaxar um pouco. Porque agora já vou voltar para começar outra. É? Sim, já vou começar uma outra novela. Pode dizer? Pode dizer. Que é a novela Terra Vermelha, a próxima novela das nove no Brasil. Uma novela do autor Walcy Carrasco, que é um autor bem conhecido lá. E com grandes nomes também. Agora tem Tony Ramos, Gloria Pires, Cauã Raymond. Então, eu estou muito feliz e muito lisonjeado de estar com todas essas feras aí. E espero fazer um bom trabalho e fazer outro sucesso igual Caricoragem. E aquela velha do futbolista? Os teus pais não me deixaram, né? Ah, agora essa aí... Isso foi um sonho de quase todo menino brasileiro, né? Que quer jogar futebol. Eu não era diferente, queria jogar também. Não sei se tinha esse talento todo ou não, tá, gente? Mas a vontade eu tinha. E lá no Brasil, quando a gente faz 18 anos, isso já é considerado velho pra jogar futebol. Então, eu tive que tomar essa decisão na minha vida, quando eu tinha 17, 18 anos, de não poder mais tentar jogar futebol. Não tinha conseguido entrar em clube nenhum, né? E aí fui estudar, fui estudar fisioterapia. E acabaste por ser modelo. Acabando ser modelo e ator. Então, acho que a vida tem dessas coisas também. A gente vai... Mas o modelo que é? Alguém, Alguém... Sim, eu fui descoberto na rua. A gente tem um bairro no Rio de Janeiro que é a Lapa. É um bairro muito movimentado, muito boêmio. E eu fui descoberto lá. Um caça-talentos, desses, das agências, me pediu pra fazer um teste. E aí no primeiro teste eu fui aprovado. E aí eu falei, ah, eu acho que dá pra trabalhar com isso. Eu acho que dá pra ganhar um... Pra viver disso aqui. E aí fui, fui chegando mais perto. E estudando sempre. Aí quando eu me interessei pelas artes cênicas, aí entrei mesmo pra... Entrei de cabeça pra estudar. Sim. E... Agora, só pra terminar, já disseste bem de Cabo Verde e já falaste. Mas que impressão tu levas cada vez que tu vens? Tu vens desde 2012? 12. 2012. Dez anos. Dez anos já que eu venho. Qual é a sensação que tu tens? Que o país está a desenvolver? Enfim, está melhor? Eu sinto que sim. Eu tenho uma relação muito próxima de São Vicente, né? Onde a nossa família está. E eu sinto que nessa parte, principalmente do turismo, São Vicente, eu acho que tem muito a desenvolver ainda. Eu vejo esse potencial aqui. Em Santo Antão também, que foi outra ilha que eu visitei, eu acho que há um potencial enorme. Mas eu vejo sim uma evolução nesses dez anos. Eu acho que existem alguns investimentos nesse sentido. Eu vejo muitos hotéis que já foram construídos e outros que estão sendo pra poder receber. Tem grandes eventos também. A gente vai ter aqui a Ocean Race, que é um grande evento, né? Que a Staff Promo está trazendo pra cá. Então, eu acho que é importante. E a gente está vendo sim. Eu consigo ver um desenvolvimento. Não que já basta. Eu acho que tem que evoluir mais, porque o potencial dessa ilha é incrível. Chegando no Brasil, vais, digamos, influenciar os teus amigos e colegas pra virem cá, passar os séries? Eu já estou influenciando daqui. Já mando muito material de Cabo Verde. Já temos algumas matérias pra fazer sobre Cabo Verde lá no Brasil. A curiosidade é tanta que algumas revistas me pediram, e eu já estou mandando daqui um material, né? Tanto foto quanto vídeo. Tem algumas revistas aqui no Brasil. Vão ser divulgadas aqui na televisão? Sim, vão ser revistas impressas. Ah, ok. As revistas impressas e alguns programas de TV também. Então, estão sempre estão... Existe uma curiosidade enorme pra saber como é Cabo Verde e esse roteiro turístico também. Então, como chegar, onde ir, o que comer, todas essas curiosidades. E eu estou tentando, de alguma forma, ser quase um guia turístico de Cabo Verde aqui e falar pros meus amigos. Ok, Paulo. Muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de show da manhã e direto de São Vicente. Ah, eu que agradeço. Desejo todas as felicidades do mundo, a tua, a tua família, um bom ano e que seja muito, muito melhor do que o anterior. Tudo de bom pra vocês. Eu que agradeço, gente. Bom dia. Muito obrigado pelo espaço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Beijo grande. Tchau, tchau. Muito obrigada. Estivemos, assim, então, a conversa com Paulo Lessa, um ator brasileiro, como já deu para entender, muito conhecido aqui em Cabo Verde, mas que também conhece muito bem Cabo Verde. Portanto, foi assim a nossa conversa. Ficamos por aqui, a partir de São Vicente. Bom dia para vocês, um bom programa. Até a próxima.